Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de malha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Mas eu vou só Eu vou só, eu vou só Eu vou só Mulher, essa música é pra você Vamos cantar junto, vamos lá Solta essa voz, hein Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai